Juro que eu estava esperando vocês me pedirem, porque se partisse de mim, eu não iria comentar essa pataquada toda. Até porque, gente, falar de bolsonarista é tão 2020, não é verdade? Mas eles insistem em passar vergonha. É o que eles mais sabem fazer, na verdade, né? Passar vergonha e propagar desinformação. Mas é impressionante como o Bolsonaro é tão cagão que, quando ele estava convocando o seu gado para o carna gado, ele estava dizendo, mas não levem cartaz falando contra seu ninguém. Por quê, gente? Porque, ó, não tá passando wi-fi lá, não. Tá sem passaporte. Tá sendo interrogado na qual não falou absolutamente nada no que diz respeito ao atentado contra o nosso Estado Democrático de Direito. Porque sabe que o cerco tá se fechando. Porque sabe que vai fazer companhia pra galerinha da papuda bem ali. Mas é incrível, incrível. Gente, eu tava vendo nas imagens, tá? Olhei assim por alto, porque de verdade eu não quero me aprofundar, porque esse povo suga a minha energia e tem uma energia tão pesada. Não gosto de ser tarista. Eu até milito pelas pessoas que possuem a idade avançada. Mas é bolsonarista. A gente não tem que ter. Gente, parece que a Avenida Paulista tava tomada, assim, por um grande asilo. Eu vi o vídeo de um influenciador que eu morri de rir. A Avenida Paulista tava parecendo uma grande lotérica. O público do Roberto Carlos tava todo lá. Moças véia, tudo com a bandeira de Israel dizendo, por que vocês estão com a bandeira de Israel? Não, porque nós somos cristãs. Israel é igual. Gente, como assim o povo de Israel é cristão? Onde é que esse povo tá tirando a informação que o povo de Israel é cristão? Pra vocês verem que eles nem sabem do que eles defendem. Porque tudo é massa de manobra. E é impressionante que é tudo um bando de véio que falou pra nós jovens dizendo, estudem, pra vocês não virarem um bando de zé ninguém, porque educação é libertadora. Sendo que os caras acreditam em qualquer corrente de Telegram. Sério, de verdade, quem estava ali naquela Avenida Paulista, por aquela manifestação que não surtiu efeito algum, a não ser mostrar pra gente o quanto que eles sabem pagar vexa, né? Pagar amigo. É que quem estava lá era o supra sumo do que é o bolsonarismo e o público bolsonarista. Uma galera que com pescotapa vai caindo assim, ó, de dominó. Tá, eu não vou... Olha, é porque, de verdade, gente, eu não gosto de ser tarista. Do fundo do meu coração. Mas, aquele zé povinho que estava lá na Paulista, gente, jurou. O antes do carna gado e o depois do carna gado. Gente, surtiu muito efeito pra nossa sociedade. Nossa senhora, como surtiu. O que nos resta é somente da gargalhada daquele pessoal. É isso e forte abraço.